Eu conheci o professor José Adolfo Mota, eu o conheci na verdade como Adolfo, ele foi na verdade, como eu posso colocar em palavras simples, meu veterano na física, eu fui o bicho dele na física, e o Adolfo, ele é muito interessante porque ele fez a licenciatura em física, né, e logo depois também buscou fazer o mestrado, né, ele comentou agora com a gente, um pouco antes de iniciar a gravação, também o doutorado, né, nessa parte de ensino de física, então, eu acho que para o pessoal que está entrando agora na licenciatura, é importante de novo ver como a busca contínua do conhecimento é uma coisa interessante. E o mestrado, ele fez no curso multiunidades de ensino de física, que é o PECIM, não é Adolfo, esse que é o PECIM, né, só para não errar aqui, né, e o doutorado também fazendo pelo PECIM, né, e ele é professor, na verdade, no Instituto Federal do Paraná, então, a gente está, primeiro encontro nosso interestadual, tá, é uma segunda honra em podê-lo ter aqui conosco, né, e eu acho que é legal porque ele pode contar um pouco da experiência também de ser o professor do Instituto Federal, que é algo que conversei com ele algumas vezes e me encantou, então, acho que são oportunidades que aparecem e coisas interessantes que podem ser faladas, tá. Então, por favor, Adolfo, a palavra é sua, muito obrigado de novo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Ok. Eu que agradeço, Tiago. Boa noite para todo mundo aí, todos e todas, o povo que está chegando devagar aí, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu quero agradecer, Tiago, a oportunidade de poder conversar com os alunos, é uma honra conversar com vocês, é, o Tiago é um amigo de longa data, né, e a gente conversa bastante, a gente está sempre falando sobre ensino de física, porque é um assunto que interessa os dois, né, é, eu sou um apaixonado por ensino de física e sempre fui, quando eu fui escolher licenciatura, eu sabia que eu queria, eu queria dar aula de física. e, como muitos de vocês devem ouvir aí dos pais, das mães, né, nossa, mas vai fazer física, vai fazer licenciatura em física, será que vai ter como trabalhar depois com isso? E eu digo para vocês, é, eu tenho vários amigos que foram para outras profissões e, quando eu terminei a minha graduação, eu terminei a graduação, um mês depois eu estava trabalhando, e ser professor é isso, você tem uma oportunidade na área de ciências no Brasil, né, você tem muitas oportunidades, porque há um déficit gigantesco do professor de ciências no Brasil, então você é professor de física, de química, essas duas áreas principalmente, a gente tem um déficit muito grande, então, vai sair daqui, vai sair do curso e vai ter um monte de portas abertas para vocês, pode acreditar nisso, tá? Estamos vivendo um momento especial, então os professores estão tendo que reinventar, né, esse momento da pandemia, estava conversando com o professor Tiago agora, falando que eu acabei de comprar uma mesa digitalizadora, né, não pretendo virar youtuber, mas vou ter que escrever, começar a dar aula usando recursos, né, para lecionar remotamente. Isso é novo para mim, né, nunca fiz isso, nem trabalhei com educação à distância. E eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a minha experiência na docência, escolhi alguns temas para a gente conversar aqui e queria que vocês participassem também, tá? Fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas. Eu estudei na Unicamp aí, fiz a licenciatura e, como o Tiago falou, toda a minha carreira de formação acadêmica foi dentro da Unicamp. Então, a graduação, depois o mestrado e eu estou agora finalizando esse mês o doutorado e o doutorado também foi na Unicamp, no mesmo programa de pós-graduação, que é o PCIM, né, Programa de Ensino de Ciências e Matemática, é multi-unidades. Então, ele está lotado na física agora, mas ele fica lotado em vários institutos e dentro do campus aí. A minha primeira experiência docente foi no cursinho da moradia. Tem alguém na moradia aí? Ninguém? Tem alguém, pessoal? Esses alunos estão ouvindo o que nós estamos falando? Como eles chegaram numa situação meio complicada, eu não sei se eles conseguiram... Eles acham que ninguém, ninguém. Acho que ninguém, né, o Leonardo falando. Então, eu morava na moradia nessa época, então a gente fundou um cursinho. Eu passei da fundação do cursinho da moradia e esse cursinho começou a funcionar, se eu não me engano, no ano de 2001 e foi a minha primeira experiência docente. Eu fui para a sala de aula ensinar física, eu nunca tinha dado aula de física, estava cursando graduação na época e foi muito legal, né? Eu fiquei apaixonado com aquilo, eu queria ensinar física e tentava inventar coisas para ensinar física, numa empolgação louca, tentando fazer diferentes experimentos com os alunos sem muito recurso. Foi muito gratificante aquela experiência. Depois eu tive uma experiência no Veja, que é a vivência educacional de jovens e adultos, também da moradia. E aí eu dava aula de ciências para um grupo de pessoas da terceira idade e a gente trabalhava e era muito interessante também. A linguagem tem que ser completamente diferente. Quando a gente fala em transposição didática, que é pegar o conteúdo acadêmico, aquele conteúdo que a gente vai ensinar e conseguir transformar esse conteúdo para ensinar ele no ensino médio, quando você vai fazer isso com educação de jovens e adultos, o processo é completamente diferente. Então é um aprendizado também. Atuei como professor do Colégio Rio Branco, aí em Campinas, durante 10 anos. Vocês conhecem o prédio Rio Branco? Fica aí no caminho para a Unicamp, quem passa na Avenida 2. Avenida 2, isso. Passa do lado. A Avenida 2, acho que é a Avenida 1. Não é a Avenida 1, não? A Avenida 1 é aquela do... É a da padaria romana, não é? Não é isso? Acho que sim. Acho que sim. É. Acho que é a 1 e a 2 é da frente, não sei. Bom, é o Colégio Rio Branco, Campinas. Fica aí, pertinho aí da Unicamp. E eu atuei como professor de física lá durante 10 anos. Foram 10 anos de muito aprendizado. Eu digo que a minha formação docente, ela começou na Unicamp, no curso de licenciatura, mas ser professor você se forma muito pela prática. Então, eu me formei mesmo, o que complementou a minha formação, o que deu aquele acabamento, foi o Colégio Rio Branco. Foi ali que eu fui aprender a dar aula, na prática, dando aula no dia a dia. Bom, eu atuei também no Colégio São Conrado, em Campinas, não sei se vocês conhecem. Escola comunitária. Fiquei um ano na escola comunitária. Trabalhei na faculdade em Anguera. dava aula para os cursos de Engenharia, dava aula de Física para os cursos de Engenharia. Física 1, 2 e 3. Fiquei 5 anos na faculdade em Anguera, em Campinas. Em 2015, eu passei no concurso e vim para o Instituto Federal do Paraná. Aí foi um ambiente completamente diferente. Porque a gente tem uma instituição pública que oferece um ensino com muita qualidade. Ops, meu celular está falando sozinho aqui. Então, o Instituto Federal do Paraná foi uma experiência nova e muito gratificante. Foi muito bom trabalhar no Instituto Federal. É muito bom estar aqui. Por quê? Porque a gente tem os diferentes tipos de público. A gente trabalha com o ensino médio, técnico. E a gente trabalha também com o curso superior. Então, eu tenho alunos desde o curso de licenciatura em Química. E tenho alunos do curso técnico em Química. Eu tenho alunos do curso técnico em Edificações e alunos da Arquitetura. Eu tenho alunos da Licenciatura em Ciências Biológicas. Então, eu ministro a disciplina de Física. E como o meu mestrado e doutorado é na área de Ensino de Ciências, eu também leciono as disciplinas pedagógicas no curso de Licenciatura. Então, eu atuo nos dois cursos. E leciono o curso de Física também na Arquitetura. Então, a gente tem uma ampla atuação. A gente tem aqui vários cursos. Três cursos técnicos integrados ao médio. O que o aluno faz? O curso técnico e o ensino médio ao mesmo tempo com a gente. Nós temos três. Temos o curso técnico em Informática, Edificações e Química. E nós temos também os superiores. A gente tem Arquitetura, Análise e Desenvolvimento de Sistema, que é na área de Informática. A gente tem uma Licenciatura em Química, uma Licenciatura em Ciências Biológicas. E um curso de Administração voltado para o Agronegócio, que é chamado Gestão do Agronegócio. Temos todos esses cursos. E um curso de Mestrado em Sustentabilidade. Está começando a pós-graduação agora aqui. Então, é uma instituição nova, recente. Está começando e está funcionando, está dando bastante certo. Bom, galera. O que eu escolhi para falar com vocês? Eu escolhi falar do papel da contextualização no ensino da física. Contextualizar o ensino. Vocês vão ver que, durante toda a formação de vocês, vocês vão escutar essa palavra, enquanto professores. Como que faz para contextualizar isso? Como que faz para contextualizar determinado conteúdo? Isso é um problema que a gente enfrenta e vai enfrentar sempre. Eu não trago uma receita para vocês, porque não existe. Cada um de vocês vai ter que encontrar a sua receita. Eu acho que é uma dúvida que a gente sempre tem. Uma questão que a gente sempre coloca quando está fazendo licenciatura. Aposto que todos vocês já se colocarem em algum momento. Em que momento vão me ensinar a dar aula aqui? Já fizeram essa pergunta? Essa pergunta, a resposta é muito simples. Você vai aprender quando você praticar. Você vai aprender de verdade com a prática. Porque ensinar física, existe uma ideia de senso comum que diz que para ensinar qualquer coisa, basta eu saber o conteúdo. Saber o conteúdo é peça fundamental, é primordial. Você tem que saber o conteúdo. Mas saber o conteúdo é só uma parte da história. Ainda eu preciso saber um pouco mais. E o que eu preciso saber para ser professor? Eu preciso ter uma gama de conhecimentos que são específicas do professor. São conhecimentos típicos de professor. Aí você vai ter alguns autores que vão dar nome para isso. Tem um cara chamado Schumann, que vai chamar isso de conhecimento pedagógico do conteúdo. Que é aquele cara que pega um conhecimento científico e consegue traduzir esse conhecimento de maneira a torná-lo ensinável. Então, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento tipo dos professores. Se saber conteúdo fosse suficiente, todo professor de uma grande universidade, igual vocês estão no Unicamp, que é uma grande universidade, vocês têm acesso a excelentes professores. Tem professores que sabem muito bem o conteúdo. E nem todos eles são bons professores na didática. Vocês, certamente, têm vários professores que vocês não entendem nada do que aquele cara fala. É excelente, sabe tudo de física, mas eu não consigo entender o que ele fala. Porque aí esse cara falta esse conhecimento que eu estou falando para vocês. Que é o conhecimento pedagógico do conteúdo. Que é conseguir traduzir o conhecimento científico em conhecimento ensinável. Essa é a função do professor. Alguns autores vão falar que esse conhecimento pode ser um saber. E o saber e o conhecimento têm uma certa diferenciação aí. O saber é algo mais associado à prática, ao dia a dia, àquilo que você aprende fazendo. E o conhecimento está geralmente mais associado a um conhecimento científico mais sistematizado. E esse autor que eu falei para vocês, o Schumann, quando ele vai falar de conhecimento pedagógico do conteúdo, ele chama de conhecimento de propósito, porque ele quer igualar esse conhecimento do professor ao conhecimento acadêmico do conteúdo, aquele conhecimento que vocês têm aí, professores, que têm muito conhecimento do conteúdo. Esse conhecimento docente, ele é tão importante quanto. Então, ser professor é ter esses dois conhecimentos. Você tem que conhecer o conteúdo? Tudo tem, claro, é fundamental. Mas você tem que conseguir ensinar esse conteúdo. E precisa conhecer estratégias para poder ensinar esse conteúdo. É essa a grande sacada. E aí eu costumo dizer algo que eu ouvi uma vez de um professor aí de Campinas. Não sei se vocês conhecem, o professor Chico Nery. Conhecem ele? Já escreveu vários vídeos de matemática. É um professor de matemática bem conhecido em Campinas. O professor Chico Nery é um grande amigo meu. E certa vez estava em uma roda conversando. E se escreveu o livro de geometria, dá aula de matemática e geometria. Ele tem vários livros publicados. Então, o Chico Nery é uma sumidade na matemática. E a gente, uma vez conversando, ele falou uma coisa que eu guardei e nunca mais esqueci. Eu vou contar para vocês agora. Ele falou o seguinte para mim. Ser professor tem três etapas. Quais são essas etapas? Segundo o professor Chico Nery, para ser professor, a primeira etapa, quando você começa como professor, você acabou de se formar, terminou a sua graduação, terminou a sua licenciatura e vai dar aula. E aí você chega na escola e começa a dar aula. A sua preocupação inicial é com o conteúdo. Tem que cumprir o conteúdo. E você começa a dar aula e atropelar os alunos com o conteúdo. E você sofre muito para preparar as suas aulas. Por que você sofre? Porque você está aprendendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está aprendendo a ensinar e você está aprendendo o conteúdo também. Porque você não sai da universidade sabendo o conteúdo perfeitamente. Então, para ser professor, você precisa saber o conteúdo um pouquinho mais do que você sai da universidade sabendo. E aí você está estudando e aprendendo esse conteúdo também. O que vai acontecer? Você vai, nesse primeiro momento, você vai passar muito perrengue. Vai sofrer bastante. Vai ficar atropelando os seus alunos o tempo todo. E você vai falar, poxa, mas eu estou fazendo de tudo e eles não entendem. Como é que eu estou fazendo isso e eles não entendem? E sofre, 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 sofre. Esse primeiro momento é um momento de aprendizado. Você está aprendendo. Só que aí você começa a experimentar as técnicas. Experimenta uma estratégia aqui, experimenta uma estratégia ali. E as estratégias que você vai experimentando, essas estratégias vão funcionando, outras não. E você vai começando a ter um repertório de estratégias que funciona. Opa, aí você já começa a ficar mais experiente. Quando você está no meio do caminho, vamos pegar um professor aí com 4 anos, 3 anos de experiência. Já está ali, começou a dar aula já há um tempinho, né? Esse professor, ele já tem um rol de estratégias que funcionam. Então ele já sabe como ensinar. E agora tem uma vantagem. Ele aprendeu muito mais sobre o conteúdo. Porque ao ensinar, você aprende muito. Muitos conteúdos que vocês acham que sabem, na hora que você for ensinar esse conteúdo, que você estiver no meio do mouse, vai falar assim, Nossa, agora eu entendi isso daqui. É pensando em como ensinar, é buscando estratégias, elaborando estratégias para ensinar algo que vocês vão realmente aprender aquilo. Então, é fantástico por causa disso. Porque, como dizia Paulo Freire, ao ensinar, de repente, você aprende. E aprende mesmo. Tá? Aprende bastante. E por fim, tem o professor experiente. É aquele cara que já passou por todas essas etapas, né? Ele tem um rol de estratégias que funcionam, então ele sabe ensinar bem o conteúdo. Ele sabe o conteúdo, porque ele teve que aprender para ensinar. Só que ele tem uma coisa a mais. Ele sabe o que o aluno dele precisa saber. Antes, a gente quer ensinar tudo. Fica preso à ideia do conteúdo. Mas bom professor, aquele cara experiente, ele sabe o que realmente o meu aluno precisa saber. Aonde eu tenho que pegar? Qual é o ponto? O que é essencial? É muito difícil chegar a esse ponto. Um dia eu pretendo chegar. Já tem aí bastante chão em sala de aula. Mas sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. E é extremamente difícil. Verdade. O exercício da docência. Não é, Thiago? Com certeza. Não, gente. Se deixar, eu vou falar demais aqui. Vocês podem me ajudar aí. E podem me interromper a qualquer momento, por favor, tá? Eu estou falando, quiser perguntar alguma coisa, fala a pergunta. Alguém aqui estudou no Rio Branco? Não? Escola comunitária? Também não? Ninguém? Talvez eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem sabe eles comecem a interagir. Vamos ver se você quer interagir. A Beatriz, a Beatriz... Ele não. Falou eu não, né? O Lucas conheceu o professor Chiquneri? O Lucas, ele parece que teve aula com ele nos últimos dois anos. Olha só que legal. Grande professor, né? Excelente, professor. Legal. Essa coisa que você está falando de... Ao ensinar, você aprende, né? Eu passei, acho que quatro anos ensinando eletromagnetismo, né? Eletrodinâmica. Física 3. Todo semestre eu aprendia pelo menos umas dez coisas novas. Sim. Aprende muito. Não aprende? Durante o processo você aprende mais. Eu dei aula de física 3 na faculdade em Anguera durante muito tempo. E assim... Você acha assim... Ah, já estudei pelo Drift. Vou pagar agora o Halliday? Tranquilo. Não é tranquilo. Você vai aprender muito quando você for dar aula de física 3. Então, é muito legal. Ensinar é o momento de aprender. E o que eu escolhi falar, então, galera? Falar de alguns recursos que a gente pode utilizar enquanto professor para poder contextualizar o ensino. Quais são esses recursos que eu escolhi aqui falar para vocês, né? Vou falar um pouquinho de história da ciência. Vou começar falando disso. Eu acho que é um assunto que... É... Geralmente... Agrada muito a gente. Tá? E o pessoal geralmente gosta. Eu não sei vocês. O pessoal... Curtem história da ciência? Beleza. Estão vendo as respostas aqui. Então. É... Então, eu pergunto. Por que a gente tem que usar a história da ciência para ensinar a ciência? Por que é tão importante, tão relevante usar a história da ciência para ensinar a ciência? E eu vou colocar uma frase aqui do Bachelard que vai dizer o seguinte. Todo conhecimento é a resposta para uma pergunta. Quando eu ensino um conhecimento descontextualizado, sem apresentar qual foi o contexto, qual a história por trás, eu estou apagando essa pergunta que deu origem a essa resposta. Então, o que a gente já... Você deve estar muito acostumado com isso, né? Do professor começar a aula colocando uma equação na lousa e a partir dali ele... Dá procedimento à aula dele. Sem te mostrar contexto nenhum. E a gente... Eu já tive várias pessoas que fizeram isso. E olha, eu estou falando uma coisa aqui que fique bem clara. Eu não estou aqui para criticar os professores, não, tá? Não é isso. Eu estou apresentando o que eu acho que dá para ser diferente. E aí você, enquanto professor, vai escolher as suas estratégias. Porque eu não sou um crítico do ensino tradicional. Eu acho que o ensino tradicional funciona para muita coisa. Para muita coisa funciona. Tem coisa que não funciona. Tem coisa que funciona. Então, a gente tem que ver o que tem de bom, o que tem de ruim e tentar aproveitar tudo, tá? Sem jogar pedra em ninguém. Então, na verdade, a ideia... Quando o professor faz isso, talvez é porque ele aprendeu dar aula desse jeito, né? Foi assim que ele foi ensinado. Foi esse o caminho que ele passou. Logo, ele vai reproduzir. Ele não conhece outra maneira de fazer. Então, muitos professores fazem porque não conhecem outra maneira de fazer. Agora, sem história da ciência, a gente tem um conhecimento completamente descontextualizado. Fica uma ciência à histórica e à problemática. Fica uma ciência à problemática. Não apresento para o meu estudante o problema que deu origem àquela pergunta que eu estou respondendo. Então, se o conhecimento responde a uma pergunta, eu tenho que apresentar o contexto que surgiu essa questão. Está tranquilo aí, pessoal? Estou me ouvindo bem? Estou, estou te ouvindo. A gente está te ouvindo. Então, beleza. Então, assim, quando eu não apresento a história da ciência, eu não consigo apresentar também as limitações do conhecimento. Esse conhecimento pode me levar até onde? Quais são as limitações dele? O que deu certo para chegar nesse conhecimento? O que deu errado? Quando eu apago a história, aquilo que deu errado fica nas sombras. Acabou. Eu perdi aquilo que deu errado. Só que a gente pode aprender muito o que deu errado na ciência. A gente fica só vendo o que deu certo. E aí a gente tem uma ideia de ciência que é uma ciência, assim, um conhecimento acumulativo de crescimento linear. Vai crescendo, papapá, papapá, papapá. A gente não tem interrupções nesse crescimento. Porque a gente está acostumado a olhar para o material didático, né? Se você pegar lá o livro de física, você vai pegar lá. Geralmente, o livro de ensino médio, ele é dividido em três volumes. Então, você pega lá o primeiro volume. Ah, está lá. Mecânica. Toda mecânica newtoniana, toda dividida, bonitinha. Você vai evoluindo. Ah, o livro dois geralmente trabalha uma parte de hidrostática e ótica. E no livro três, você tem lá eletromagnetismo e ondas. Bom, parece que todo esse conhecimento foi construído um depois do outro, bonitinho, numa linha do tempo, assim, perfeita. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não é assim que se dá o processo de produção do conhecimento científico. Então, quando eu ensino dessa forma, sem apresentar o contexto histórico, o meu aluno, ele sai da escola com uma visão que, certamente, muitos de vocês devem perceber que construíram essa visão deformada de ciência, que é uma visão de ciência acumulativa de crescimento linear. Não é? Todo mundo, provavelmente, vocês tiveram aula dessa forma. E isso, isso é muito ruim. Porque eu estou criando uma ideia de ciência que, na prática, não é assim que funciona a ciência. E, como professor de física, eu tenho que passar uma imagem adequada de como se dá o processo de produção do conhecimento científico. Essa deve ser uma preocupação do professor de física. E, quando o professor trabalha dessa maneira, sem apresentar história, ele, o conhecimento fica perdido, né? Você tem um outro exemplo interessante, você pensar que, quando eu trabalho dessa maneira, as crises que a humanidade passou, elas não aparecem, né? E, certamente, elas vão influenciar na produção do conhecimento. Nós estamos vivendo, agora, um momento de uma pandemia e, certamente, a produção do conhecimento científico vai diminuir bastante. Eu não tenho esses dados, eu não sei se alguém já levantou esses dados, mas, certamente, muita gente vai deixar de produzir, pelo menos no ritmo que estava antes, as pessoas não vão conseguir produzir. Por quê? Porque a produção é coletiva, as pessoas precisam estar junto, as pessoas precisam participar de congresso, elas precisam ter o acompanhamento dos pares, né? Aos poucos, você vai adaptando isso, mas demora um tempo para isso acontecer. Então, ensinar ciência sem história é apagar uma palesa da ciência, que é compreender quais foram as questões que deram origem àquele conhecimento. E isso o aluno tem direito de saber. Tranquilo, pessoal? Esse povo não fala, não, Tiago? Esse povo, é porque das outras apresentações eu falava para eles não falarem. Ah, é? Agora eu tenho que falar o contrário. Gente, falem! Podem falar, pessoal. Deixa o microfone aberto, se quiser interagir, fique à vontade, tá? Porque eu, na verdade, eu tinha até pensado em preparar uma apresentação, eu falei assim, ah, vou fazer um bate-papo com eles, porque é um bate-papo de quem? Vai ser professor com quem está atuando como professor? E aí vocês, se quiserem conversar e perguntar, fiquem à vontade, não fiquem... Essa conversa é muito valiosa, hein? Não percam. O Adolfo realmente tem muita experiência. Bom, qual é o outro problema de a gente não trabalhar história da ciência? Pô, Adolfo, desculpa só te cortar aqui, ó. O João Gabriel fez uma pergunta aqui, ó. Se você acha que o conhecimento linear também pode fazer com que o aluno comece a dar descrédito à ciência, pois não sabe de onde aquele conhecimento veio. É, eu acho que o efeito pode ser variado, né? Esse pode ser um efeito, uma consequência, e eu acho que podem existir outras consequências que a gente nem imagina. Eu acho que a consequência mais grave é aquele aluno desenvolver uma visão deformada do processo de construção do conhecimento científico. Esse acho que é o problema mais sério. E aí, se eu não sei exatamente como funciona a ciência, aí eu vou ter problemas de gente que acredita na Terra plana, eu vou ter problemas de gente que acredita que aquela forma que foi utilizada para provar que a Terra é plana não funciona. porque ele não compreende como se dá o processo de construção do conhecimento científico, né? E ele deveria compreender, porque quando passa pelo ensino médio, né? O ensino fundamental 2, quando passa pelo ensino médio, ele deveria naquele momento ter uma educação científica para a vida, né? Para ele poder tomar decisões na vida dele enquanto cidadão e ele chegar lá e saber respaldar cientificamente as decisões dele. E a gente vê que isso não acontece. A gente tem várias... Verdade. As pessoas que são analfabetas científicas. Então, elas chegam lá sem conhecimento científico nenhum. E aí, qualquer coisa que você apresente para ela, por qualquer argumento, é válido. Porque ela não compreende como se dá o processo de construção do conhecimento científico. Eu acho que é uma consequência grave. A Beatriz. A Beatriz, você está falando o quê? Não, ela está contente de conhecer um veterano do curso 56. Opa, sou do V56, com muito orgulho. Aliás, o meu orientador foi coordenador do curso 56 durante um tempo. Eu sou o Pedro. Fala com uma paciência, com uma calma. Você deve conhecer o professor Pedro. Bom, então, eu vou continuar aqui, galera. E, por favor, fiquem à vontade para perguntar, caso vocês queiram interromper. A qualquer momento, pode interromper. Porque, na verdade, eu pensei dessa maneira, dessa fala com vocês. Um bate-papo mesmo. Se vocês não falarem, é só eu falando aqui. Vou cansar a cabeça de vocês. Qual é o outro ponto que eu acho que é muito importante? Que, quando eu não trabalho a história da ciência, eu passo uma ideia de ciência neutra. Acho que a gente tem essa ideia muito refaçada pelas mídias, né? A grande mídia passa essa ideia de ciência neutra. De um cientista acima do bem e do mal. Aquele cara que... Ah, a decisão foi do cientista, né? Quem disse foi o cientista. A gente... É igual você falar, por exemplo, Ah, que um cientista, quando faz escolhas, que essas escolhas dele não têm implicações ou fundamentos políticos. E tem, né? Quando alguém quer uma bolsa, dependendo do assunto que você vai estudar, essa bolsa pode sair ou não. Não é verdade, Tiago? Total. Agora está difícil arrumar bolsa em qualquer assunto, né? Agora está mais complicado, mas... Sim. Mas essa ideia de que... De um cientista trancado na sua torre de marfim, que ele está lá fazendo algo sem influência nenhuma da sociedade, isso é uma grande besteira, né? Ciência não é feita assim. A ciência é produzida num contexto histórico, e esse contexto histórico influencia o processo de conhecimento científico. O que vai ser pesquisado é influenciado, né? Talvez você pensar numa ciência pura, pode ser que menos, mas no contexto geral de pesquisa, isso é muito forte. Então, quando a gente pensa, quando a pessoa não tem uma noção de que existe uma pergunta, e essa pergunta é que gera todo um conhecimento, essa pessoa talvez vai ter uma imagem de ciência neutra construída na cabeça dela, e que a gente sabe que não é verdade. Essa ideia de ciência neutra também traz uma ideia elitista de ciência. Qual a imagem que vocês têm de um cientista? Homem, branco, geralmente, e uma ciência masculina, em que as mulheres estão excluídas da ciência. Essa é a imagem que você, quando você pensa em um cientista, a primeira pessoa que você pensa, provavelmente é alguma coisa desse tipo. Alguém pensa algo diferente? Como é que é? Jéssica concordou com você, dizendo que é verdade. Jéssica concordou com você. Então, a gente, talvez, se você pensar numa ciência elitista, individualista, aquela ideia de que o cientista sozinho chegou no resultado. Pode acontecer? Pode. Mas, conhecimento é um processo humano, coletivo. Então, ele demanda contato com outras pessoas, demanda conversa, demanda estar em contato. Então, a ciência não é feita de forma individual. Então, você pega um caso da história, ah, Newton se trancou e saiu de lá com um monte de coisa pronta. Isso pode acontecer com o ser humano na história? Com o Newton, talvez, aconteceu. Mas, não é assim que se dá o processo de construção do conhecimento científico, principalmente nos tempos modernos. É um processo coletivo. E é isso, quando você não conhece a história, você pode passar essa ideia de ciência individualista para o seu aluno. Que é uma coisa para poucos, para gênios. Só o gênio consegue para a sua pódia de ciência. Então, o seu aluno vai olhar para aquilo e vai dizer, não, não é para mim isso aí. Estou fora. Para que eu vou querer estudar isso aí? Isso aí não é para mim, só para gênio. E a gente sabe que o grosso da ciência, o grosso, é feito por pessoas normais. Tem gênio? Tem. Claro que tem. Ainda bem que tem. Mas, o grosso da ciência quem faz é o dia a dia da pesquisa de gente normal trabalhando, ralando bastante, trabalha muito braçal também. Não é, Thiago? Com certeza. Isso aí, o dia a dia da ciência não é tão glorioso quanto se pinta. Exatamente. Exatamente. Pergunta, pô. Tranquilo? Adolfo, tem uma pergunta do Pedro aqui. Ele disse que no ensino fundamental foi apresentado a ele a história da maçã do Newton. Sim. E que só uns anos depois ele foi descobrir que essa história não era tão confiável, colocou entre aspas. O professor introduziu as leis do Newton como se ele tivesse tido uma visão do além depois que a maçã caiu. Essa ideia, a gente fala que é uma ideia empírico-indutivista da ciência. Aquela ideia em que o cara vai fazendo uma coisa, uma coisa leva a outra, ele vai descobrindo as coisas aleatoriamente. Como se o cara não tivesse na cabeça dele antes de tudo uma teoria já. Ele já estava pensando sobre aquilo. Ele já tinha um modelo teórico na cabeça dele. Antes dele ir para o laboratório e fazer um experimento, por exemplo. Então, quando um cara vai para o laboratório fazer um experimento, antes dele chegar no laboratório, ele já pensou aquilo antes. Existe um modelo teórico na cabeça dele. Então, essa ideia de ciência ateórica, ciência sem modelo pré-existente, é uma ideia muito passada de que o cara foi lá e disse, vamos explorar isso aqui. Oh, cheguei nisso! Não, não é assim que você faz ciência. Você pega um exemplo da história lá, você pega lá da pelicinina, acho que é da pelicinina que o cara deixou lá e fungou o negócio e ele viu que por acaso o cara chegou no resultado. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer, mas não é a regra. Então, essa ideia, quem falou mesmo? O Pedro, né? Foi o Pedro. O Pedro, essa ideia é reproduzida no livro didático, ela é reproduzida na grande mídia. Se você pensar, você vai olhar um desenho animado lá, como é que é? O cientista que entra no laboratório e fica lá misturando coisas e uma hora ele descobriu uma fórmula. Sem ter um pensamento teórico sobre aquilo sem ter uma ideia priorística, né? Isso não acontece na ciência. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que tomar cuidado. Estou chamando a atenção de vocês, que vão ser professores e professoras, né? Que a gente tem que passar para o nosso estudante uma visão mais adequada de como se dá o processo de construção do conhecimento científico. e isso passa por conhecer a história da ciência. Se eu não conheço a história, eu posso reproduzir algumas mentiras com relação à história da ciência. Tem um texto muito interessante, eu posso mandar depois para o Tiago, ele manda para vocês, chama Historical Surprise, em que você tem lá esse texto, o que o cara pega? Ele pega vários grandes feitos da ciência que historicamente nos livros didáticos, na grande mídia, eles estão reproduzidos como se a descoberta tivesse acontecido de um jeito e o cara mostra que não tem nada daquilo. É muito interessante esse texto. É bem isso que você falou, sabe? Acontece exatamente isso. Historical Surprise, eu acho que eu tenho esse texto em algum lugar para ele. Depois a gente pode procurar aqui. O Vinícius também teve uma outra pergunta aqui para você. Você citou no início sobre as improvisações para práticas em aula que você fazia no início. Você acha que a implantação desse método de apresentação é fundamental ao ensino em física? Ele tinha perguntado um pouquinho mais acima se você olhar no chat. Estou vendo aqui, Vinícius Santana. É. Ô, Vinícius, é o seguinte, improvisar é algo que a gente faz bastante no Brasil porque a gente não tem recurso, né? Então, a gente faz por falta de recurso. O ideal seria a gente ter recurso para poder trabalhar com estudantes sem ter que ficar improvisando demais. Existe um lado criativo na improvisação que é interessante. isso é uma parte boa. Eu acho que tem que ser explorada. Mas, quando você trabalha, por exemplo, você tem uma experiência em escolas... Eu não tive... A minha primeira experiência na rede pública de ensino foi no Instituto Federal. Então, enquanto professor, quando eu morei em Campinas, eu morei 15 anos em Campinas e fiquei trabalhando como professor em Campinas, eu não tive nenhuma experiência na escola pública. Mas a gente sabe que na escola pública, por exemplo, o cara vai trabalhar, o professor chega lá, ele tem que improvisar, ele tem que inventar. Eu não sei se é isso que você está falando, se você está respondendo, se você está perguntando. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, eu acho legal a improvisação, mas não com uma necessidade porque eu não tenho outro recurso. Aí eu acho que é triste, né? Infelizmente. Deveria ter o recurso, deveria ter uma estrutura para poder trabalhar com atividades experimentais e tudo o resto. E aí, quando eu não tenho, você improvisa. Mas, quando eu falei de improvisação, lá, eu estava falando também de trabalhar com um público diferente. Imagina você chegar para ensinar física com um senhorzinho de 85 anos. E ele chega lá, ele fez um ensino fundamental no B, na educação de jovens e adultos, né? E ele está lá para... Não teve uma alfabetização científica adequada. E ele está lá para você ensinar física para ele. Como é que você faz? É na base do improviso. Você vai ter que aprender a fazer isso aí. Eu falo improvisar de estratégia, né? Eu acho que é fundamental saber conseguir improvisar. A gente erra bastante, mas ao errar, a gente aprende. Então, não precisa ter medo de errar. Vai errar, não vai ter jeito. Você vai estar lá e vai quebrar a cabeça, mas as coisas vão saindo. em compensação, eu trabalhei durante muito tempo no Colégio do Granta, em Campinas, que é um colégio voltado para a elite da cidade, Campinas, e a escola comunitária também voltada para a elite da cidade. E aí tinha uma estrutura fantástica. Eu conseguia construir telescópicos meus alunos, conseguia fazer coisas com meus alunos que talvez um professor de escola pública não vai conseguir. Mas tem escolas públicas e escolas públicas, né? A gente fala, às vezes, generalizando e talvez não conheça o trabalho de professores que, às vezes, é bem interessante nas escolas públicas. Uma pergunta. Alguém aqui veio de escola pública? Os alunos? Muitos. É? Bastante. Que legal. É, muitos. Etec. Alguém aqui já tinha ouvido falar sobre os institutos técnicos federais? Antes, obviamente, de eu ter colocado lá no site, o professor Adolfo viria do Instituto Técnico Federal. Alguém conhecia? Tá. É, o Instituto Federal está no Brasil inteiro. Isso. ele tem uma proposta diferente porque você tem... Você pode ter de ensino médio até doutorado, né? Então, é uma proposta diferente. Isso é bem legal. Você coloca professores que têm mestrado, doutorado para dar aula para o aluno de ensino médio. Então, você não tem essa. Ah, esse pessoal vai dar aula só para o doutorado, aquele ali vai dar aula para o ensino médio. não, todo mundo dá aula para todo mundo. Então, você consegue, como pessoas com uma boa formação, você tem um nível de ensino muito legal. Consegue fazer projetos pedagógicos fantástico. Então, assim, a gente trabalha, por exemplo, a ideia de integração do currículo. É um desafio para a gente. Falar para vocês que a gente está integrando o currículo é muita prepotência. A gente ainda não chegou lá. Mas a gente tem essa pretensão, a gente tem essa busca de tentar integrar as disciplinas. E é um trabalho extremamente difícil e desafiador. A gente vai tentando. Bom, por isso que ser professor é se embrenhar por esse ramo de pesquisa que vai ser bem diferente da pesquisa que o professor Tiago faz, por exemplo. Então, uma coisa é ser para o laboratório, fazer pesquisa no laboratório, que tem o seu grau de dificuldade, tem o seu grau de trabalho e é muito trabalhoso também. Outra coisa é a gente ter uma formação na área de ciências exatas e vai fazer pesquisa em ensino de ciências, que é uma área humanas. Você vai ter que estudar temas relacionados, por exemplo, a currículo e não basta falar assim, ah, o currículo é aquelas definições simplistas que não dá, o currículo é a grá de disciplinas. Não. Aí você começa a ver que tem autor que define de maneiras distintas e cada um consegue aprofundar no tema currículo de uma maneira que você fala, nossa, eu nunca imaginei que dava para pensar currículo dessa maneira. E dá. E aí você começa a estudar sobre aquilo, e você vê que eles agam um horizonte no seu aprendizado. E aí você vai escrever sobre isso. Você vai tentar fazer um trabalho lá, vou fazer o mestrado, vou fazer o trabalho nessa área. Vou ter que escrever numa área que a minha formação básica não é exatamente nessa área. Quando vocês fazem licenciatura, você tem o quê aí? 20% da disciplina que vocês têm é da área de formação pedagógica. Exato. 25%, por aí. Não sei, eu não sei o número exato, não é muita coisa. Então, você sai do curso sem dominar exatamente essa área. E aí, quando você chega lá, é um sacrifício muito grande. E é um sacrifício grande por quê? Porque quando você vai escrever algo nessa área, você precisa... Você chega lá, você precisa... Você tem pessoas que vão ler o que você vai escrever e essas pessoas que vão ler estão trabalhando com isso há muito tempo. E você chega lá totalmente cru e começa a ter que estudar sobre aquele tema e tentar escrever sobre ele. É um trabalho árduo. Porque na área de humanas, diferentemente da área da física dura, você tem uma dificuldade que é a seguinte. Você tem uma maturidade naquele assunto para falar dele. Ah, na física dura tem também? Tem. Só que é possível, por exemplo, um jovem físico trabalhando arduamente no laboratório chegar em bons resultados e conseguir ter uma boa publicação. E isso não vai acontecer se você for um jovem professor que não tem experiência em sala de aula escrever sobre docência. Você não escreve. Porque você não tem bagagem para escrever sobre aquilo. Claro que depois na área da física dura o cara depois vai conseguir fazer uma pesquisa talvez muito mais sofisticada no futuro. Claro, claro. Você vai ter experiência. Mas essa experiência que vai ser importante para ele na área das ciências humanas ela é muito mais fundamental. Ela é muito mais definidora do que vai sair do resultado. então é uma área difícil é uma área difícil para a gente. A gente sofre um pouquinho quando chegar lá. Mas vai aprendendo. O Pedro fez mais uma pergunta aqui. Com o próximo professor pode ser de seus alunos a fim de facilitar o ensino e criar um ambiente agradável para eles. Digo, criar uma amizade com eles, ter conversas além do conteúdo em si. Então, talvez a pergunta dele é existe uma barreira Pedro? Pedro Souza de Santos. Se existe uma barreira ou não e se ela se existe onde estaria essa relação? O Pedro existe uma barreira sim. E a barreira é você é o professor. E não é uma questão de autoridade. Não estou falando disso. Estou falando de uma questão de postura mesmo. então, se você é o professor você tem responsabilidades que o seu aluno não tem que ter. Ele não precisa ter algumas responsabilidades que você como professor tem que ter. Então, eu acho que existe aí um... Eu sou favorável a você ser... Você vai ser amigo você vai ser... Pode ser amigo confidente pode ser tudo do seu aluno mas nunca esquecendo que você é o adulto da relação. Não se colocando como igualzinho como coleguinha de corredor. Eles têm que ter essa diferença. E muita gente muitas pessoas confundem isso. E sempre que confunde dá zica dá problema. Então, eu já passei por vários problemas com relação a relacionamento com aluno relacionamento pessoal com aluno e que naquele momento vai definindo se você vai ser um professor que as pessoas podem contar ou não. São essas atitudes que você tem nesses momentos que vão te definir para as instituições que você vai trabalhar se você é uma pessoa confiável ou não. Então, os pais estão mandando as crianças para a escola e elas são crianças e elas esperam que você lide com elas com responsabilidade. Então, não dá para ter qualquer conversa para ser estudante. Tem conversa que ele vai ter com o coleguinha dele e é com o coleguinha dele que ele vai ter essa conversa. Tem brincadeira que ele vai fazer com os coleguinhas dele e não com você. Ah, mas posso jogar um boto raro? Eu jogo futebol com meus alunos. Tem brincadeira que você pode fazer. Joga futebol, tem festinha, você vai lá e tal. tem alunos e alunos. Alunos de ensino fundamental 2, eu lecionei durante muitos anos, 10 anos no ensino fundamental 2, que é o nono ano. Então, eu trabalhei no colégio Rio Branco, inclusive, eu dava aula no nono ano. É aluno de 15 anos, né, 14 a 15 anos. Então, você imagina, essa molecada está com os hormônios da flor da pele e eles chegam na escola e eles querem falar de tudo. Então, eu acho que você tem que ter esse cuidado. Tem que ter um cuidado com isso. Com as redes sociais, principalmente, né? A molecada te adiciona e começa a querer conversar com você de noite, em casa. Então, são problemas que são coisas que podem gerar problemas. E você saber que você tem responsabilidade em relação a isso. viagem de formatura. E, olha, eu já fui em várias viagens de formatura com meus alunos. Agora, nem tanto. Os alunos aqui não fazem mais, mas, assim, principalmente, alunos de nono ano faziam e de terceiro ano ensino médio. E a gente ia, olha, eu fui umas dez vezes para Bonito, Mato Grosso do Sul, com viagem de formatura de alunos. Fui várias vezes. Aí você fala, bom, como é que funciona? Você é o adulto da relação. Você tem que saber disso. Porque o aluno vai querer te colocar como coleguinha. Como igual. Não pode. Não pode. Tem que tomar muito cuidado com a relação a isso. Você acaba se metendo em rascada. Porque a molecada apronta, né? E está na fase de aprontar. Quem que nunca foi adolescente e aprontava? A gente aprontava. Então, tem brincadeira que, às vezes, quando você é mais imaturo. Eu, quando era professor, no início da carreira era mais imaturo. Às vezes, eu entrava uma brincadeira de aluno que depois eu me arrependi. Eu devia ter feito aquela brincadeira. Mas fazia e depois via que, bom, nunca tive um problema sério, mas já tive problemas que eu tive que contornar. Então, eu digo para ter cuidado. Bom senso. Acho que é assim de tudo bom senso. Bom, eu ia falar um pouquinho também sobre o das novas mídias. Ah, não, vou falar um pouquinho antes das atividades experimentais. Bom, atividade experimental, galera. Todo mundo gosta de atividade experimental. É uma coisa que, quando você vai fazer os alunos, os salta aos olhos. e aí vocês vão começar a lidar com o seguinte dilema quando for dar aula. Principalmente quando você é professor de ensino médio, por exemplo. Você vai chegar lá, você vai ter um tempo para poder trabalhar o conteúdo e trabalhar as atividades experimentais junto com o conteúdo. Acaba que a gente começa a deixar as atividades experimentais de lado e focar mais no conteúdo teórico. e fica ali na parte teórica e acaba esquecendo de trabalhar atividades experimentais. Isso acontece bastante, tá? Apesar de ser atividade que os mais gostam. O que eu vou chamar atenção para vocês aqui nas atividades experimentais? Geralmente, quando a gente vai preparar uma atividade experimental, uma coisa que eu vou... Uma dica, né? Uma dica do professor já com um pouquinho de tempo de ir de casa. a gente costuma pegar a ideia do método científico e tentar reproduzir isso nos nossos roteiros de atividade experimental. Que é aquela ideia de que eu tenho uma sequência de passos que eu tenho que seguir para chegar a um determinado resultado. Isso passa uma ideia para o meu aluno de ciência que é uma ideia de que o método científico ele é um conjunto de etapas que eu tenho que seguir mecanicamente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você não deixa espaço para criatividade e para resolução de problemas. Então, uma dica seria interessante ao invés de você quando for montar um roteiro de uma atividade experimental deixa em aberto algumas coisas. por exemplo chega para o seu aluno um dia e fala mede a aceleração da gravidade mas como o professor eu vou medir? Não sei. Procure um método tente descobrir um método para medir a aceleração da gravidade. No dia que vocês fizerem isso vocês vão ver que os seus alunos vão ter ideias e vão achar coisas para fazer para medir a aceleração da gravidade de maneiras completamente diferentes que você nunca imaginou. E eles chegam com aquela maneira o roteiro e o negócio funcionam e eles conseguem um excelente resultado. E cada um fez do seu jeito e cada um vai apresentar para a sala o jeito que ele fez. Ele vai aprender muito fazendo assim. Quando você dá um roteiro mede a aceleração assim, fazendo isso soltando a bolinha tantas vezes fazendo não sei o que você fechou você delimitou o que ele vai ter que pensar. A ideia de você deixar aberto é muito legal. Os alunos trazem coisas fantásticas quando você deixa aquela atividade em aberto. Deixa eu ler o que o Pedro está falando aqui. Ok. Tiago, você quer ler a pergunta com a gravada aí? Eu acho que melhor. Então, o João comentou que durante o ensino médio dele ele tinha muitos colégios que tinham dificuldade em matemática e ciências naturais. E observando isso ele percebeu que se tratava necessariamente de uma dificuldade do conteúdo mas sim uma limitação no domínio da linguagem. E acarreta uma interpretação um problema uma defasagem interpretativa. Como é que é a sua experiência com isso e por que será que isso ocorre? Ok. João Pedro é o seguinte a gente não pode esquecer que essa linguagem ela é parte do que o professor tem que trabalhar. Então, o professor de física ele ensina física mas ele ensina matemática também. E principalmente cabe ao professor fazer aquela ponte entre os diferentes conhecimentos. Muitas vezes os conhecimentos ficam deslocados. o aluno aprende lá por exemplo função de primeiro grau e aí quando eu vou trabalhar com ele a função horária a função horária da posição no movimento uniforme eu esqueço de dizer pra ele que aquilo é uma função de primeiro grau. E ele não associa aquilo que está estudando matemática de função de primeiro grau com aquela função de primeiro grau que ele está vendo ali. Então essa ideia de ter uma visão de ciência analítica de parcelar os conhecimentos como se matemática fosse uma coisa física fosse outra é um erro e esse erro que a gente tem que lutar contra ele. A gente tem que integrar os conhecimentos. A ideia é essa. Então quanto mais a gente consegue integrar os conhecimentos melhor o resultado eu vou obter. Então esse problema que você está citando aí é um problema de muita gente. A maioria das professores vão dizer assim ah, mas o meu aluno ele entendeu a física o que ele não sabe é a matemática como se eu pudesse dissociar uma coisa da outra como se eu pudesse falar que física não precisa da matemática. Elas trabalham juntas então eu tenho que ensinar eu tenho que ensinar tudo e se eu tenho que perceber que o meu aluno não está sabendo matemática peraí o que ele não está sabendo aqui? Eu vou ter que trabalhar aquilo porque eu não posso esperar que isso vai cair do céu uma hora ele vai aprender ou que alguém vai ensinar isso pra ele. Talvez é um problema que eu vou ter que resolver na minha aula. Então eu vejo muitas vezes isso aí como uma ideia que até os professores fazem isso de ter essa visão analítica parcelada da ciência de falar assim ah ele sabe a física ele não sabe a matemática isso não existe a física e a matemática elas estão juntas é uma coisa é um conjunto então se ele não está sabendo ele não está sabendo física porque a física depende de modelar de fazer previsão faz parte da ciência quando você pensa na física enquanto ciência isso faz parte da física então se ele não está sabendo ele não está sabendo matemática ele não está sabendo física faz parte é parte do que você tem que ensinar então a Daniela que está complementando a pergunta acho que seria até bom você comentar ela complementou a pergunta do João dizendo o seguinte mas então o que será que pode ser feito pra ajudar o aluno nessa questão quando tem essa você meio que deu a resposta mas é talvez algo mais específico como é que você trata alguém que tenha deficiência com matemática e como é que você o traz pra junto de você na física Daniela eu acho que empatia é tudo então assim a primeira coisa é o aluno perceber que você está preocupado que ele tem esse problema se identificou que o seu aluno tem esse problema ele percebeu que você está preocupado com ele e você propõe uma solução que pode passar por exemplo por uma aula extra que você vai ensinar a fazer aquele tipo de conta que ele não está conseguindo um exemplo quando a gente vai trabalhar com os nossos alunos por exemplo eletromagnetismo e aí você chega ali numa ordem de grandeza que os números você tem que trabalhar com a potência de base 10 e eles não sabem fazer conta aí você começa a perceber que eles erram eles vão lá conseguem entender o leio conseguem ler o exercício entendem o problema eles conseguem equacionar conseguem montar mas não conseguem fazer a conta o problema está nessa continha aí no final da coisa bom você pode fazer o que? ah, vamos parar a aula de hoje vamos relembrar como é que faz essa conta aqui faz uma lista de exercícios só daquela conta daquele tipo de continho que ele tem que aprender a fazer passa pra ele corrija com ele se faz faz mais uma vez então acho que talvez seja uma estratégia que você pode usar coisa prática mesmo você vai lá e vai fazer com ele uma aula daquilo ah, mas dá tempo não adianta você querer se você fala assim ah, não vai dar tempo de eu fazer isso você vai terminar o seu curso e não vai aprender nada é melhor você perder entre aspas um tempo fazendo isso do que ficar o resto do ano falando pras paredes e é o que vai acontecer se você não parar e fizer isso então quando eu me deparo com esse tipo de problema geralmente o que eu tento fazer é isso você fala beleza aonde não está conseguindo fazer é isso aqui então vamos lá vamos fazer essa conta vamos aprender a fazer essa conta vamos lembrar como é que faz isso e aí você vai repor esse conteúdo que já foi perdido lá atrás e aí você vai começar a perceber que tem vários conteúdos que vão precisar de estratégias por exemplo eu digo bastante isso para os meus alunos da licenciatura quem ensina o seu aluno a ler um problema de física não é o professor de português é o professor de física porque aquele é um texto específico é um texto que tem características típicas que o professor de física que vai ensinar estratégias para ele identificar dentro daquele daquele enunciado os pontos que são relevantes para resolver aquele problema isso é uma estratégia da física então quando você vai ah o aluno não sabe português não não ele não está sabendo isso é um problema da física você tem que ensinar a ele a ler esse tipo de enunciado porque é uma leitura específica é uma leitura específica não é que quando a gente fala existem os estilos literários existe um o enunciado de um problema de física quem entende o enunciado de um problema de física tem que ser um professor de física ele vai ensinar a ler esse tipo de enunciado essa é boa e o não essa é boa mesmo acho que são coisas que vão e voltam inclusive nas outras apresentações só um comentário aqui os dois professores que fizeram uma apresentação e o comentário era a mesma coisa que matemática e física eles andam de mão dada então a linguagem da física é a matemática então você obrigatoriamente tem que também trazer os alunos para essa linguagem é legal você reforçar isso para que os alunos também para que vocês agora que são alunos virão a ser professores entendam que isso é algo também importante é importante você você entender a parte de matemática que transmitir isso tem o o Lucas está perguntando o seguinte os professores recém-formados seria proveitoso ou ousado pecar em transmitir conteúdo limitado e aprofundado os alunos tá olha Lucas é uma pergunta difícil você está me fazendo é uma pergunta difícil eu acho o seguinte quando você está começando o que eu diria para quem está começando é vá com calma porque geralmente o que a gente faz é atropelar os alunos com muita coisa então vá com um pouco mais de calma vai sentindo vai tateando vai sentindo como seus alunos estão progredindo porque às vezes a gente vai quando a gente eu vou dar um exemplo para vocês é às vezes você está lá trabalhando eu já passei por isso você está lá trabalhando e você vou falar um exemplo de um assunto você vai trabalhar lei de lentes está lá dando uma aula de lei de lentes uma variação do fluxo do campo elétrico em uma determinada área você está discutindo com seus alunos e tal e aí você cedeu uma aula de duas horas sobre aquilo tentando aprofundar tentando fazer o negócio lá no final o aluno levanta uma mão lá no fundo e fala pessoa e esse E aí é de elétron o E de campo elétron aí você para e fala assim o cara não tem noção do que eu estou falando aqui então você toma um baque e fala nossa o que eu estou fazendo aqui e você está lá querendo aprofundar numa coisa então assim sente tenta sentir como seu aluno está evoluindo eu Lucas quando cheguei na graduação eu tive um ensino médio bem bem chumbrega sabe e eu era um aluno eu era nerd eu era um aluno que gostava muito estudar mas eu tive um ensino médio bem chumbrega no interior de Minas Gerais uma cidade pequena chamada Cataguases eu vim de lá na época a escola até que era razoável mas quando você chega na faculdade existe um gap um salto de conhecimento que você estudava no ensino médio que você vai estudar no curso superior e eu tomei um susto muito grande então eu acho que por eu ter tido muita dificuldade para aprender os conteúdos na universidade ter que estudar muitas horas para poder conseguir entender aquilo isso me ajudou a ser professor porque eu sabia a dificuldade que meu aluno tinha depois na hora que eu ia ensinar aquilo eu falei putz eu sei a dificuldade que o cara tem eu já passei por isso lá atrás eu tinha dificuldade disso também e esse tipo de talvez esse tipo de atitude ajuda então eu acho que aprofundar só quando você percebe que seu aluno está te acompanhando então não adianta você restringir o conteúdo para tentar aprofundar e sem contar que muitas vezes a gente confunde aprofundar com ensinar a ciência que é trabalhada na academia tem que tomar um cuidado muito grande com isso o que a gente ensina na escola no ensino médio é diferente da física que o Thiago trabalha por exemplo na universidade ah, mas não é a mesma física? existe uma transposição didática que você vai fazer enquanto professor então não é a mesma física é diferente a linguagem é diferente então quando você usa uma linguagem matemática que é o cálculo integral diferencial para trabalhar a física na universidade quando você vai chegar lá no curso do ensino médio você não vai trabalhar com essa linguagem é outra linguagem então eu acho que assim dá para aprofundar? dá dá para fazer coisa muito interessante mas você precisa fazer isso com muita calma e tateando e sentindo o seu aluno saber se você pode progredir ou não porque senão você vai ficar falando para as paredes eu vou falar de um assunto que não dava já fiz muito isso vou falar de física moderna só eu entendi a aula ninguém sabia o que eu estava fazendo então não adianta muito é mais que a gente quer tem mais algumas perguntas aqui vamos lá é bom que está começando a ter perguntas né gente a Mariana Luca de Castro perguntando se em alguns casos não vale a pena uma conversa com o professor de matemática por exemplo voltando àquele assunto né aí ela disse que na aula na escola que ela dá aula o professor de ciência sempre conversa comigo sobre pontos de matemática que travam os alunos né ó Mariana eu acho que vale a pena sim né eu acho que a verdade Mariana é Mariana ou Mariana? é Marina eu errei eu liguei errado desculpa Marina desculpa Marina na verdade a gente devia ter um conhecimento integrado as aulas de física e de matemática deveriam conversar né o professor de física não deveria trabalhar física separado do que o professor de matemática está fazendo todo o conteúdo trabalhado deveria ser integrado essa é a ideia de currículo que eu espero que aconteça acho que o currículo do futuro é isso é que os alunos não tem disciplinas específicas assim esse aqui é da física esse aqui é da matemática não é conhecimento e aí talvez trabalhar até juntos as pessoas trabalhem juntos essas coisas né então isso seria o melhor isso seria o melhor dos mundos possíveis como diria lá o Voltaire no livro Kant de otimismo né o melhor dos mundos possíveis a gente sabe que esse está longe de ter o melhor dos mundos possíveis e o que a gente pode fazer eu acho que qualquer estratégia que você vai vai oferecer para ajudar ela ela pode funcionar só que tem um detalhe existem coisas que são específicas da física que vão aparecer numa linguagem num formalismo matemático que é específico da física e é isso o professor de física tem que fazer o professor de matemática pode ajudar quando a gente está falando de continha saber fazer uma conta tal isso ele pode ajudar bastante e aí se tiver essa conversa se tiver um trabalho em conjunto ajuda claro que ajuda a gente tem um problema aqui no instituto que é o seguinte a gente tem 80% de cotas na no 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 ensino médio então 80% dos alunos que chegam para a gente são cotistas e 20% são ampla concorrência então o vestibular tem o vestibular os alunos fazem o vestibular 80% cota 20% ampla concorrência então você tem 20% da sala de alunos que vem de escolas excelentes tá e 80% que vem de escolas que os alunos chegam para a gente praticamente zerado o que que a gente consegue de resultado com isso galera quando esse pessoal está no terceiro ano do ensino médio eles estão publicando artigo em revista internacional os nossos alunos fazem pesquisa tá então você encontra aluno publicando artigo em revista internacional eu lembro de uma aluna nossa que tinha muita dificuldade de matemática muita, muita dificuldade e aí essa aluna fez depois um trabalho com um professor de matemática que orientou esse trabalho dela para apresentar esse trabalho no congresso trabalho com probabilidade e ela apresentou esse trabalho no congresso interno nosso que eu saí da apresentação da menina eu saí chorando porque eu lembrava dela quando ela chegou para a gente no início do ensino médio você transforma a vida das pessoas o que a gente fez com essa turma especificamente a gente fez um curso de matemática básica que a gente chama de curso de nivelamento algumas escolas fazem isso você faz um curso de matemática básica para o aluno ter as ferramentas mínimas necessárias para conseguir levar o curso aí e aí a gente conseguiu que o professor de matemática junto com o professor de física dessem esse curso e aí fez um curso de nivelamento ali para poder resolver esse problema resolve totalmente resolve ajuda um pouco resolver totalmente não resolve não depende do tamanho dessa deficiência tem casos que é difícil de você resolver só com sem um acompanhamento mais individualizado exato tranquilo? beleza não, vamos lá vamos lá vamos continuar porque não, vamos continuar que acho que tinha a João eu ia ler a do João mas o João acho que está mais complementando a pergunta da Marina mas estão nessa mesma atuada a história da matemática e da física eu lembro quando eu fui fazer física 3 e o professor Maurício Klein que era o coordenador do nosso curso e eu lembro que ele era o coordenador do curso e a gente estava com problema do professor porque a gente não conseguia entender o que o professor falava o cara era alemão tinha acabado de chegar da Alemanha ele veio fazer estava com o professor visitante eu acho e tinha acabado de chegar da Alemanha naquela semana eu acho e estava dando aula para a gente em física 3 só que ele não falava português e a gente chegou na aula para as pessoas falam inglês a gente entende muito mal mas pelo menos a gente vai entender um pouquinho e a gente veio conversar com o professor com o coordenador do curso e ele falou assim ah ele não fala português não se vira se vira e aí a gente estava com esse problema e foi assistir aula na sala do lado e falou assim vem só fazer a prova pode ser e já assiste a aula na faculdade a gente a gente passa por isso quando você sente essas essas histórias são boas uma vez eu lembro quando eu entrei para fazer física e estatística o professor Cerdeira não sei se ele dá aula ainda e dá aula ainda Tiago não dá aula não dá aula mais aposentou né é o professor Cerdeira ele era argentino então e ele foi dar uma a primeira aula dele eu saí da aula assim gente do céu vou ter que estudar 24 horas por dia para entender essa disciplina né pensa no trabalho que essa disciplina me deu para as disciplinas talvez mais difíceis que eu fiz na minha vida foi essa disciplina que eu fiz estatística eu sofri muito para fazer por que eu sofri? porque eu não conhecia muito bem a ferramenta matemática que era estatística e probabilidade eu tinha que saber para poder entender o conteúdo então eu tinha que estudar estatística e probabilidade e ao mesmo tempo entender dentro daquela linguagem nova para mim foi difícil hein foi o curso mais difícil que eu fiz não sei se vocês tem que fazer essa disciplina faz? disciplina faz né física e estatística não não é obrigatório para eles é eu sei que no curso 56 depois deixou de ser obrigatório é logo quando eu saí mas foi bom foi um aprendizado interessante mas foi sofrido então aí você vê como as pessoas foram mudando o curso o curso 56 por exemplo quando eu fiz o curso 56 você tinha pouquíssima disciplina na área de licenciatura para quem ia ser professor e depois você tinha um monte de disciplina da área dura ah foi complicado foi mas faz parte do pacote desse curso compensação sim a gente tem uma formação muito boa você pode ter certeza disso vocês vão sair daí com uma formação excelente tá parece que não a gente quando está aí dentro a gente acha que não ah eu não mas quando você sai lá fora você vai para a vida vai trabalhar você encontra outros professores você vai conversar com eles você fala meu Deus do céu eu estou ando luz na frente porque você percebe essa diferença percebe a formação que o licenciamento dá na área na área dura por exemplo é excelente e vocês tem excelentes professores na área de formação pedagógica também são os melhores tá então aproveitem esses professores porque essa fase essa fase da vida passa rápido né aproveitem cada momento aí porque isso é não volta mais não depois passou já era falar um pouquinho sobre o uso de novas mídias eu fiz o mestrado eu era apaixonado com isso vou estudar novas mídias então no meu mestrado eu fui estudar o que? eu fui estudar a lousa digital interativa o que eu queria entender? eu queria entender como os professores lidavam com essa ferramenta e aí eu fui estudar uma escola particular que tinha implementado a lousa digital e uma escola pública que também tinha implementado a lousa digital e fui compreender essas diferentes nesses diferentes contextos como que os professores usavam essa ferramenta eu usava bastante essa ferramenta na época e eu fiquei interessado nela falei vou estudar um pouco sobre isso e no doutorado eu já fui aprofundar um pouco mais trabalho é mais teórico né eu trabalho com um conceito novo que é o conceito de letramento digital e e aí eu quero compreender no doutorado qual é o nível de letramento digital necessário a docência em ciências no caso física química biologia geosciências e assim por diante então quando a gente fala de novas mídias hoje você tem aí um universo de possibilidades para poder usar né eu poderia falar para vocês aqui do site lá do Universidade do Colorado provavelmente vocês conhecem alguma pessoa já deve ter usado com vocês alguém já falou sobre isso com vocês é muito legal eu acho fantástico esse tipo de trabalho isso é isso mesmo então eu acho fantástico esse tipo de recurso agora mais legal que isso é você colocar o seu aluno para produzir o material dele isso é muito legal e hoje isso é muito fácil você tem hoje aplicativo que você consegue fazer aplicativos com alguns aplicativos então você consegue construir aplicativo com seus alunos isso é mais legal por quê? porque aí o seu aluno tem que pensar o conceito de maneira muito mais profunda para poder produzir algo com aquilo então uma coisa é você usar a mídia usar as novas mídias de maneira passiva ou seja está pronto eu uso é legal é legal é importante às vezes ajuda né às vezes você não tem condição de fazer um experimento com o seu aluno mas você tem uma simulação que você pode usar e que aquilo vai ajudar você a compreender aquilo eu acho fantástico tem que usar mesmo tá agora quando o seu aluno produz essa nova mídia aí é muito mais legal tá então pensem nisso pensem em possibilidade de colocar os seus alunos para produzirem mídias tá já trabalhou com isso já com seus alunos? produzir mídia digital não essa é uma coisa que é mas a gente tem agora um curso na física que tenta ensinar um pouco dessa linguagem é mais voltada para a física dura tá mas eu acho que ajuda a abrir um pouco a mente que é é um curso para você de código basicamente né mas para você poder resolver problemas nas linhas de código né acho que é algo que é interessante sim a gente teve também um outro participante que falou um pouco sobre isso de produzir novas mídias né de fazer esses e eu acho que assim é só um comentário aí uma visão um pouco minha né eu acho que o que é interessante eu comento isso com o pessoal do primeiro ano quando vocês tem a base muito forte né entende muito bem a parte inicial de cálculo física etc para vocês produzirem conteúdos a partir daí é relativamente simples porque hoje em dia os computadores são tão poderosos que você não precisa fazer o melhor código de computador para poder simular um sistema né você pode fazer um código que ele é relativamente simples é intuitivo né o tempo corre da maneira correta e ter uma simulação que é uma simulação que realiza então a base te ajuda nisso também né acho que é isso que é importante eu acho que acho muito legal essa parte acho muito legal vocês colocarem os alunos para poder usarem as novas mídias mas como agentes ativos eles vão produzir com novas mídias não vão ficar só como usuário passivo das novas mídias tá eu acho que tem que inverter um pouco essa lógica para a coisa ficar mais legal eu gosto bastante disso mas sou um usuário passivo também uso bastante mas sempre peço meus alunos produzirem algo tá e eles produzem coisas fantásticas você dá uma aulinha precisar de como operar um aplicativo produzir aplicativo eles vão lá e conseguem fazer coisas que você não imagina né então é nisso que eu acho que é que é a parte mais mais legal eu falei um pouco disso nos experimentos né deixar os alunos construírem parte do experimento quando você dá um roteiro pronto fala faz isso isso e isso todas as etapas que tem que seguir pronto você limitou ele vai ver aquilo ali não é você imagina um professor de biologia que vai dar uma aula sobre célula e aí faz aqueles experimentos clássicos ele vai lá corta lá um pedacinho de cortiça coloca no microscópio pede pro cara olhar e fala o que você vê aí né olha lá você vai ver um buraquinho vazio ali que tava a célula e aí você vai falar de célula com ele bom se eu falo pra ele que ele vai ver aquilo ele já viu aquilo ele vai ver aquilo porque eu falei que ele vai ver aquilo mas se eu deixo ele olhar pra aquilo e falo o que você vê olha aí o que você vê tenta descrever o que você tá vendo aí eu vou abrir possibilidades pra ele ver outras coisas tá então é disso que eu tô falando então nas mídias eu acho que tem que fazer igual tem que abrir possibilidades deixar eles produzirem coisas às vezes muitas vezes os aplicativos que eles vão fazer vão ficar muito melhores do que o que você usaria com eles tá os alunos fazem coisas incríveis sempre tem gente muito boa fazendo coisa legal tá beleza bom o que eu tinha programado pra falar Thiago é mais ou menos isso se a galera quiser perguntar mais alguma coisa fica à vontade acho que vale a pena a gente talvez abrir pra se alguém tiver mais alguma pergunta a Daniele tem mais alguma pergunta é tem uma dúvida quanto quando a gente quando podemos começar a dar aula mesmo que particular qual a sua visão pra quem entrou agora na universidade quando pode começar a dar aula ô Daniele é eu acho que dar aula a gente a gente costuma fazer isso até durante o ensino médio né vai sentar com o colega explicar o negócio pra ele você tá dando aula você tá ali mas a sua pergunta eu entendi que é profissionalmente né profissionalmente como que eu devo dar aula começar a dar aula a profissão de professor ela como qualquer profissão né o que legitima essa profissão é uma série de conhecimentos que você precisa ter pra poder exercer isso e ser reconhecido na sociedade como professor esse professor ele pode assumir essas responsabilidades enquanto professor é isso aí só vai acontecer quando você legalmente tiver seu diploma agora eu acho e eu acho que é que é louvável começar a atividade docente antes mas sem essa responsabilidade do professor por exemplo hoje em dia você tem em cursinho por exemplo eu trabalhei em cursinho durante a graduação eu dava trabalhar fazia graduação e dava aula em cursinho então o cursinho é mais é é é um pouco mais genérico então você não tem esse problema de ter o diploma pra poder trabalhar a galera trabalha é aula particular por exemplo eu acho que se você tem segurança é com responsabilidade né eu acho que vale a pena também eu comecei muito cedo eu comecei no cursinho é no segundo ano de graduação você fala mas e aí como é que foi eu estudava feito um louco pra dar aula dos assuntos que eu ia trabalhar porque às vezes era assunto que eu não tinha nem visto aquele assunto na faculdade eu tinha estudado ele no ensino médio mas na faculdade eu não tinha visto então eu ia estudar aquele assunto pra poder ensinar aquele assunto a maioria dos assuntos que vocês vão dar aula depois vocês o que vocês estão vendo na faculdade não vai ajudar a dar aula daquele assunto especificamente você fala mas pra que eu estou na faculdade então né não vai a faculdade vai te dar um conhecimento muito mais aprofundado o que você vai usar depois não é esse conhecimento esse conhecimento serve como base pra você fazer a transposição didática agora essa transposição didática que é a função do professor ou seja como que eu vou ensinar isso como que eu vou tornar isso ensinável esse é o seu trabalho e aí você vai ter que pensar maneiras de fazer isso como que muitos muitos dos professores vão acabam fazendo ele costuma ter um professor como referência que é um professor que ele falava aquele professor eu gostava dele ele fazia de um jeito que eu gostava então eu vou isso aqui que ele fazia eu vou tentar fazer também então você usa uma estratégia de um professor e às vezes você vai perceber que aquele professor fazia aquilo mas ele era extrovertido ele tinha uma personalidade diferente da sua com ele funcionava com você não funciona e aí você vê que aquilo não você dá uma aula fazendo exatamente o que o professor fazia e funcionava com você você fez tudo foi uma porcaria não funcionou o que eu faço agora aí você vai perceber que você tem que achar a sua estratégia que tem a ver com a sua personalidade o seu jeito de falar o seu jeito de se posicionar e é isso que as pessoas tem que entender dar aula se aprende fazendo na prática e aí você quanto antes você começar melhor claro com responsabilidade né e pode comprometer o aprendizado aí da galera mas eu acho que a partir do segundo ou terceiro ano você que a carga horária completada você tem que ter você já pode atuar na rede pública como professor né tem isso aí meus alunos que fazem isso acho que no terceiro ou quarto ano não sei eu posso verificar não tenho certeza como é que é aqui não mas eu posso verificar é então acho que em São Paulo pode também aqui no Paraná pode eu sei que pode que meus alunos da licenciatura já tem muitos que já estão na sala de aula trabalhando então no terceiro quarto ano de licenciatura tá e eles já estão dando aula né e às vezes vem às vezes vem pra gente com uma com uma atividade eu falo meu Deus do céu senta aqui vamos conversar né pessoal é bem difícil mas é isso vai começar assim vai começar passando os perrengues depois vai tá certo Carol falou alguma coisa a Carol falou que ela acha que só no último ano né oficial no estado né quando você se matricula no estado é tem um tem um programa que tá tentando ser é exato mas eu acho Carol que você pode ser assistente desde o primeiro ano mesmo na rede estadual eu tenho com a certeza que você pode ser assistente desde o primeiro ano é algo que a gente trabalha a mensagem final que eu deixo pra vocês é a seguinte ser professor é muito legal posso falar assim eu costumo dizer assim se eu amanhã ou depois não precisasse mais dar aula pra viver né se eu não precisasse fazer isso profissionalmente pra ganhar a vida e pagar minhas contas com isso que isso hoje me ajuda a pagar as contas também é eu continuaria dando aula por prazer que eu adoro dar aula então assim ser professor é algo que que pega a gente que pega de um jeito que a gente não é difícil largar depois tá é muito muito gostoso e quando você começa então é esse esse início essa aprendizagem inicial vai dar uma saudade depois igual faculdade mesmo você sente uma saudadezinha eu brinco com o pessoal eu sinto saudade comendo bandejão como assim sinto muita saudade comendo bandejão as vezes eu vou na Unicamp por causa do doutorado quando agora eu não estou indo mais mas teve um ano passado eu estava indo o semestre inteiro todas todas as todas as semanas indo todas as semanas o semestre durante um semestre todas as semanas pegava eu vou em Maringá aqui ia até Campinas assistir a aula segunda, terça e voltava na terça final da tarde pra cá e dava aula na quarta de manhã aqui no instituto fiquei fazendo isso um semestre uma correria louca e aí de vez em quando eu ia comendo bandejão pra matar a saudade vocês vão me xingar aí né quem tem que comer bandejão todos os dias mas é verdade vai sentir saudade do bandejão depois eles não tiveram infelizmente com essa coisa da pandemia eles não tiveram tempo de comer no bandejão logo porque eles entraram uma semana e meia depois eles já então eles eles têm buscar algumas dessas perguntas que vocês fizeram eles não responderam na verdade eles têm eu dei só uma aula presencial pra essa turma pra você ter uma ideia que triste hein é mas tudo bem acho que é bom que eles já vão se acostumando ao que procurar mas é isso Lucas disse bom Adolfo muito obrigado eu acho muito legal você levantar essas questões todas eu acho que é é esse semestre a gente está tendo eu estou tendo o máximo possível trazer pessoas que tem essa experiência que você tem porque como você disse né a gente aqui na Unicamp a gente tem um pouco mais a parte de pesquisa e às vezes eu sinto que falta um pouco desse conhecimento que vocês acumulam né é que você certamente acumulou e trouxe também o Rodrigo também que sabia muito sobre isso nessa nessa parte nesse outro lado do conhecimento e que é tão importante não só na universidade mas em especial para o pessoal mais novo né eu imagino que isso seja mais complicado eu eu particularmente dei aula enquanto eu fazia graduação também eu dei aula desde na verdade desde o eu não posso dizer isso oficialmente eu vou ter que apagar isso do YouTube mas eu dei aula desde o segundo ano também da faculdade em cursinho né e até o final da graduação basicamente né então eu vejo que a linguagem com que se fala com o pessoal do colegial é muito diferente da linguagem que se aplica na universidade né então é importante que eles escutem isso de vocês né que tem muita experiência muito mais do que eu jamais vou ter e e se atentar para isso né você falou coisas que aprender na prática né acertar a linguagem se é com adulto se é com infantil né é o conteúdo né aprender o conteúdo durante a aula né então acho que tudo isso acho que são coisas que são importantes de eles discutirem com você então mais uma vez eu agradeço muitíssimo obrigado é sempre bom te ver mas é muito obrigado por você ter participado acho que é é muito bom e só um comentário para o pessoal né então os institutos técnicos federais eles eles meio que se popularizaram nos últimos há mais ou menos oito anos atrás né teve um um boom de institutos técnicos federais e isso também esse é um outro como posso dizer nicho de emprego né nicho no seguinte sentido que é são locais em que a infraestrutura como o Adolfo acabou de contar é muito boa certo tem gente muito competente e em que vocês vão trabalhar com os mais diversos níveis de de idade né de alunos né então acho que é é uma oportunidade muito diferente que eu acho que vale a pena vocês irem atrás e começar a entender um pouquinho melhor de como que como é isso né acho que é foi algo muito legal muito importante que foi feito aí tem instituto no Brasil inteiro então você exatamente onde você quiser morar você vai achar um instituto lá exatamente você tem um salário que é o mesmo salário que eu sou de qualquer universidade federal e o seu plano de carreira ele é um pouquinho mais rápido do que na universidade federal então é interessante é uma carreira muito legal tá exato ok bom Adolfo muito obrigado é um prazer te receber aqui espero que a gente possa eu possa contar com você nos próximos anos também tá bom gente pessoal boa noite a todos legal até mais tchau tchau tchau